Eu sou só um boneco, mamou, ou não né, ou eu mamei, agora é o fake velho, agora é o fake, meu deus do céu, aí ele me deu a janela, e aí eu, e aí eu dei o sustinho tech, não, não dei o sustinho tech porra nenhuma, passa no pallet Bira, só pra eu testar a minha build, passa, passa no pallet, não é que ele passou velho, Ih rapaz, tá comigo ainda, plau, me quer o pai fitz, e é pra hoje velho, eita, eita, perdeu, meu, eu tô aqui, tô aqui boy, Ah não velho, eu já vivi mais do que deveria, tá ligado, já vivi muito mais do que deveria, ai, 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 entrou, tá em choque, tá em choque, eita pleura, Nossa, tá em choque Pessoa que eu entrei no boneco velho, eu vou conseguir lupar ele até abrir a janela e eu conseguir pular de novo velho, eu vou dar um fake na janela fechada, meu deus do céu, a janela ainda não abriu velho, 360, 360, nossa senhora velho, acabei com a carreira desse Billy, abriu a janela velho, lupei o suficiente até abrir a janela, Eu não tô morrendo velho, eu não consigo morrer velho, ele pulou a janela, eu não consigo morrer, não consigo morrer, não consigo morrer